e boa tarde meus amores já peço para deixar seu like não esqueça de comentar o que você vai achar desse vídeo me conta aqui de qual estado cidade vocês são porque eu vou amar saber amar responder vocês tá bom amo gente quando vocês tiram dúvidas mandam perguntas interagem né ou talvez vocês também podem dar sugestões tá gente eu estou pirando gente não é o bico aqui no café peraí senão vai esfriar a doida vem gravar ali tomando café gente ó peraí agora vou ter que olhar para cá né olha isso gente olha isso aqui olha ai tô apaixonada apaixonada por você ó aqui são os sabonetes tá vem quatro unidades sabonete perfumado tá de R$ 30,90 no episódio 18 tá amores esses são os body splash que vai estar de uma promoção de R$ 39,90 isso bom então assim tá maravilhoso tá para aproveitar para você poder pedir o hidratante corporal o body splash e o sabonete na mesma fragrância a gente tem que usar o hidratante no calor mas tá errado viu gente tá errado tem que usar sim no calor porque não é só o frio que agride a pele o calor também maltrata muito a nossa pele ele deixa ela igual escama de peixe ele deixa a pele ressecada é toda como é que fala toda esbranquiçada russa sabe no setador e o hidratante vai dar aquela hidratação exterior que a nossa pele precisa porque nós temos sim que beber muita água para hidratar a pele por dentro viu então para a gente poder ter o resultado aí por fora maravilhoso da hidratação com hidratante tá vai deixar a pele bem hidratada com aspecto bonito com aspecto hidratado vai ficar sequinha tá que esse esses hidratantes absorvem bastante na pele você vem toma banho com sabonete beleza deixa uns 4 minutos para fixar o cheiro só conferir se tá gravando ainda eu não sei parecia que não tava gravando mais mas enfim deixa eu focar deixa o sabonete ó uns 4 minutos na hora que eu vou passar a pele para pegar o cheiro enxágua seca a pele tá vem passo hidratante beleza e vem com bolo splash por cima isso vai aumentar a fixação EA durabilidade da fragrância na sua pele tá o bolo splash tem a função de refrescar sua pele e de perfumar então gente maravilhoso eu tô assim muito muito apaixonada eu tô muito apaixonada com certeza eu já quero só estou em dúvida de qual fragrância o primeiro eu vou querer acho que de morango com champanhe que eu tô doida para sentir o cheiro deixa eu sentir o cheiro do eu desejo com frutas vermelhas aqui vamos ver o Glória eu tô indo usar lá que delícia ver que coisa gente eu tô indo usar tudo acontece no meu vídeo né Mas enfim gente já indico vocês super comprarem primeiro a embalagem rosa que é o eu desejo tá com frutas vermelhas aqui vocês vão a paixão